Pois só eu é quem cantei, oh beira-mata, adeus dona, adeus viacho de areia. Tô remando minha canoa, lá pro poço do pesqueiro, oh beira-mata, adeus dona, adeus viacho de areia. Adeus, adeus, toma adeus, eu já vou-me embora, eu morava no fundo d'água, não sei quando eu voltarei, eu sou o canoeiro. Tô remando minha canoa, lá pro poço do pesqueiro, oh beira-mata, adeus dona, adeus viacho de areia. Eu não moro mais aqui, nem aqui quero morar, oh beira-mata, adeus dona, adeus riacho de areia. Moro na cascada lima, no caroço do joar, oh beira-mata, adeus dona, adeus viacho de areia. Adeus, 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 com adeus, eu já vou-me embora, eu morava no fundo d'água, não sei quando eu voltarei, eu sou o canoeiro. Moro na cascada lima, adeus, com adeus, eu já vou-me embora, eu morava no fundo d'água, adeus viacho de areia. Moro na cascada lima, adeus, com adeus, eu já vou-me embora, eu morava no fundo d'água, adeus viacho de areia. Moro na cascada lima, adeus viacho de areia, adeus, adeus, com adeus, eu já vou-me embora, eu morava no fundo d'água, Moro na cascada lima, adeus, com 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 ade E no rio abaixo Uma canoa furada Obeira-mar Adeus, Dona Adeus e a chegaria Arriscando minha vida Uma coisinha de nada Obeira-mar Adeus, Dona Adeus e a chegaria Adeus, Adeus, Dona Adeus, eu já vou embora Eu morava no fundo da água Não sei quando eu voltarei Eu sou o grande rei Vou remando minha canoa Lá pro poço do pesqueiro Obeira-mar Adeus, Dona Adeus, me acho, me arei Rio abaixo, rio acima Tudo isso eu já andei Obeira-mar Adeus, Dona Adeus, me acho, me arei Procurando sua voz E de perto eu já deixei o mundo Obeira-mar Adeus, Dona Adeus, me amarei Adeus, Adeus, Dona Adeus, eu já vou embora Eu morava no fundo da água Não sei quando eu voltarei E a sobra doer E a sobra doer Vou remando minha canoa Lá pro poço do pesqueiro Obeira-mar Adeus, Dona Adeus, me acho, me arei Obeira-mar Adeus, Dona Adeus, me acho, me arei Obeira-mar Adeus, Dona Adeus, me acho, me arei Obrigado, gente Pereira da Viola Top Brasil Rubinho do Vale Muito obrigado Paulinho Pedra Azul Grande beijo pra vocês E até mais